Vamos lá, para o capítulo 8 de 1 Coríntios É hoje, igreja? Diga assim, é hoje? Abrilho, capítulo 8 de 1 Coríntios Ora, no tocante as coisas sacrificadas aos ídolos Sabemos que todos temos ciência A ciência enche, mas o amor? Não entendi, a ciência enche, mas o amor? Olha para mim, não olha mais para mim O conhecimento, ele enche a pessoa O amor não O amor faz o que? O amor é difícil Porque você com conhecimento Você, quanto mais conhecimento Mais livre você é Quanto mais conhecimento Mais forte você é Mas cuidado, porque a ciência enche Ao ponto de você começar a acreditar Que você conhece Mas o amor é difícil O que que acontecia com a igreja? Paulo foi chamado apóstolo dos gentios Não é gentil com ele, é gentil É todo aquele que não é judeu É todo aquele que não é judeu A filosofia 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 Amor ao conhecimento Então o grego Se cava porque eles são intelectualmente superiores E Deus faz com a igreja E Deus faz com que Paulo funde uma igreja E ali tinha judeus convertidos Judíos convertidos E aconteceu uma coisa interessante Tinha Deus para tudo que era lado Tinha Deus para fazer chão Tinha Deus para fazer casal Quem já escutou? Na nossa época Que tem algum aí que É para casamento Como é que é o nome dele? Como é que ele chama? É o Antônio É o Antônio O Santo Antônio Então As pessoas faziam As oferendas a esses deuses Com letra minúscula E sobrava muita carne E o que fazia? Levava para casa e comia Mesmo sendo crente em Jesus Cristo Outros ofereciam Um ato público E o que era oferecido no ato público Era vendido no mercado Como feira Então as pessoas passavam na feira Olha a carne que foi oferecida Ao Santo Guzmão Essa foi para o Santo Guzmão Dava cinco real Cinco real Cinco real Cinco real O quilo E aí Comprava-se aquela carne Comia-se a carne E aí está a grande polêmica da igreja Esculpa Quanto a carne Sacrificada aos ídolos O que nós devemos fazer? Porque em nome de Jesus Cristo A carne vai se transformar Em tudo o que envolve a nossa vida O que a gente faz? Diz o apóstolo Paulo No versículo 1 No tocante às coisas Sacrificadas aos ídolos Sabemos que temos ciência A ciência A índia Mas o amor edifica Verdade ou não, igreja? Se alguém cuida Saber alguma coisa Ainda não sabe Como poder saber Todo aquele que diz Eu conheço É o que não sabe nada Mas se alguém ama a Deus Esse é conhecido de Deus Assim que enquanto a comer Das coisas sacrificadas aos ídolos Sabemos que o ídolo Nada é no mundo E que não há outro Deus Se não um só Se eu fosse você Eu conheci a Deus Porque ainda que haja também Alguns que se chamam Deuses por exemplo Que é o céu Que é na terra Como há muitos deuses E muitos senhores Todavia para nós Há um só Deus O Pai De quem é tudo E para quem nós vivemos E um só Senhor Jesus Cristo Pelo qual também São todas as coisas E nós por ele Mas nem em todos A conhecimento Porque alguns até agora Comem o seu costume Para com o ídolo Coisas sacrificadas ao ídolo E a sua consciência E a sua consciência Sendo fraca Fica ok igreja Olha para mim igreja O que que é uma vela? O que que é uma vela? Será que alguém aqui Liberta em Jesus Cristo Crê que uma vela tem poder? Mas não tem um monte de gente Que aceita vela? Pásco Tem um monte de crentes Que tem mais de estrutura E casa Ele diz assim ó Não isso aí É um presente da família Fala que é presente Sabe por quê? O que é uma vela? Ela tem poder a vela? E o que que tem Se eu pegar uma vela Acender E for lá na igreja Qualquer igreja Que se acende em vela E eu Eu Pastor José Luiz For lá com uma vela acesa E colocar no altar O que que vai acontecer comigo? O que que vai acontecer comigo? Se a vela tem poder? Por um acaso Aquelas imagens de estrutura Existe aquele Deus lá? Será que alguma imagem de estrutura Tem poder? E qual é o problema? Se eu pegar a chuva na mão E levar para a minha casa? Qual é o poder que tem isso para mim? Não tem poder? Sabe por quê? Eu tenho ciência Eu sou liberto Eu conheço E eu sou forte O que que isso acrescenta Para a minha vida Não tira Não existe aquela imagem Não existe aquele ser É um boneco Verdade ou não é? O que que é para mim? Passar no supermercado E comprar o litro de conhaque Para cozinhar comida em casa Sendo que eu não sou alcoólatra Sendo que eu não sou alcoólatra O que que isso aí afeta a minha vida? Cozinhar no fogo O fogo consome o álcool E a comida fica com o sabor do conhaque Qual é o problema para mim? Os alunos liberam Consciência forte Se eu comprar um litro de vinho No supermercado Sendo que eu não sou alcoólatra E beber só um cálice de vinho Por dia Qual é o problema? Nenhum Nenhum Diga assim Nenhum Porque você é forte Você tem ciência E você é liberto E hoje você vai aprender Como você tem que proceder Porque chegou a hora de ter postura Na tua vida E ele diz assim Versículo 8 Ora O manjar não nos faz agradáveis a Deus Não existe esse deusinho aí Porque se comemos aquela carne lá Nada tem demais Se não comemos também Não vai fazer falta Vai acrescentar nem tirar Mas veja que esta liberdade Não seja de alguma maneira Escândalo para os Para os Para os Porque se alguém te vir aqui Que tem ciência É forte Liberto Sentado à mesa No tempo dos ídolos Não será a consciência Do que é fraco Induzida A comer as coisas Sacrificadas aos ídolos Então vendo a Bíblia Eu parei É para selar Selar é para parar E raciocinar É para o que é fraco 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 É para o que é fraco